E estados e municípios com assentamentos precários e áreas impróprias para moradia já receberam mais de 600 milhões de reais em obras de contenção de encostas. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, que somam no total 1 bilhão de reais, que serão aplicados em até 4 anos em áreas de risco. Todo o valor será investido em 66 municípios em 5 estados.